Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Top Tech e hoje vamos falar sobre internet das coisas. O tema está super em alta e mesmo quem acha que não sabe o que é, sabe sim, vai por mim. É só pensar que esse é um conceito usado para definir as coisas do nosso dia a dia que estão conectadas à internet. Isso inclui desde a sua pulseira fitness até aquela geladeira maneiríssima que já tem uma tela para fazer suas compras online, um carro conectado, por exemplo. Mas apesar disso tudo ser bem moderninho, prático e facilitar bastante as nossas vidas, nem tudo é um mar de rosas. E é por isso que hoje a gente trouxe sete casos em que deu ruim na internet das coisas. Para muita gente, um equipamento eletrônico pequenininho ligado no coração é a única coisa que mantém o órgão funcionando direito. E aí alguém teve a brilhante ideia de ligar esse aparelho à internet para mandar informações em tempo real para o médico ou avisar a família sobre qualquer problema. É uma ideia que pode salvar a vida, certo? Certo. Mas, de acordo com o governo dos Estados Unidos, quase meio milhão de norte-americanos usam marcapassos vulneráveis à ação de hackers. Tanto que no final de agosto rolou um recall de vários modelos da marca A-Bot. Os pacientes precisaram ir até seus médicos imediatamente para atualizar ou remover os aparelhos, ou então poderiam acabar sendo vítimas dos hackers. Ataques desse tipo ainda não foram registrados, mas vamos combinar que ninguém vai querer pagar para ver um marcapassos ser hackeado, né? Uma norte-americana chamada Pia Ferenkoff morreu no começo de 2009 lá no estado do Michigan, nos Estados Unidos. Ela teve um mau súbito dentro do seu carro na porta de casa, mas ninguém percebeu porque sua vida digital continuava trabalhando para ela. Sem contato com a família e recém saída de um emprego, ela viajava bastante, então os vizinhos estavam acostumados com a sua ausência. Tanto que até cortavam a grama da casa dela. Enquanto isso, pacotes de compras mensais e correspondências se acumulavam na caixa do correio. Até aí tudo normal, afinal ela vivia fora, né? Cara, vocês têm noção de que o povo só descobriu que ela tinha morrido cinco anos depois. E o pior, por causa dos boletos atrasados. Como as contas estavam em débito automático e continuaram sendo pagas bonitinho, o que significa que ela devia ter uma bela grana na conta, né? Mas tudo bem. Os oficiais de justiça só foram bater na porta da casa dela para entregar uma notificação de cobrança quando a conta zerou. Quando descobriram o que tinha acontecido, meu amigo, o corpo já estava mumificado. Quem nunca teve o celular ativado por um Ok Google falado em um vídeo aqui do Canaltech que atira a primeira pedra? Mas esse caso que a gente vai contar agora foi ainda mais doido. Imagina uma coisa dessas acontecendo em vários aparelhos. Foi o que rolou durante o Super Bowl em fevereiro, quando um comercial da Google fez com que diversos dispositivos ao redor dos Estados Unidos atendesse ao chamado, acionando o display ou aumentando o volume das músicas dos aparelhos. Uma brincadeira parecida e talvez um pouquinho mais maldosa foi feita pelos criadores de SoFar, que no episódio de estreia da nova temporada, quando Eric Cartman trolou todo mundo adicionando alguns artigos peculiares, como bolas peludas às listas de compras, ou configurando alarme sem noção de quem tem o Amazon Echo em casa. Muita gente costuma dar boa noite para o William Bonner, ou para mim, para o Wellington, no Canaltech News, aquelas bem modestas. Mas e se ele pudesse te ouvir de verdade? Essa foi uma realidade enfrentada pelos donos da Smart TVs da Samsung em 2015, quando descobriram que os aparelhos gravavam o que era falado na sala, mesmo quando estavam desligados. As informações eram enviadas para nuvem para fins de publicidade e suposta melhoria do reconhecimento de voz. Mas ninguém pode dizer que foi enganado nesse caso, porque as letras miúdas ali dos termos de uso das TVs avisavam que os usuários não deveriam falar dados pessoais perto do aparelho. Mas é claro que mesmo assim deu treta, né? Tanto que o governo dos Estados Unidos precisou abrir uma investigação e, depois de muita polêmica, a Samsung liberou atualizações para os aparelhos e mudou sua política de privacidade. Mas se você acha que acabou, não, o tiro acabou saindo pela culatra. Em março desse ano, documentos do Wikileaks mostraram que a NSA, que é a agência de inteligência do governo dos Estados Unidos, também usou televisores da Samsung para espionar cidadãos. Coisa feia, hein? Colocar sensores nas ruas é uma das coisas que vai ajudar os carros que dirigem sozinhos a andar por aí sem motorista. Mas nem todas as ideias são boas, né? Um exemplo é um sistema integrado que queria fazer com que todos os veículos utilizassem a mesma rede. Isso ia permitir um controle maior do tráfego e reduziria o número de acidentes. Mas e se um hacker colocasse as mãos nessa belezinha? Usando só os adesivinhos em placas de trânsito, o estudo da Universidade de Washington, lá nos Estados Unidos, foi capaz de confundir completamente os sistemas de deep learning de carros autônomos. Eles nem precisaram colar muita coisa, na verdade, para que uma placa de pare fosse entendida como a de aumento de velocidade máxima. Ou que o sinal, indicando uma curva para a direita, se transformasse no inverso. Se o caos do trânsito de São Paulo já é demais para a nossa cabeça, imagina no futuro se o engraçadinho decide brincar de carrinho de bate-bate em plena hora do rush. Tem um enredo de filme que coloca sistemas de energia, comunicação e água nas mãos dos hackers. E, mais uma vez, a gente pode ter aqui um roteiro baseado em fatos reais, com a arquitetura cada vez mais conectada de governos, órgãos públicos e empresa, tornando tudo mais eficiente, mas, ao mesmo tempo, mais vulnerável. Foi o que provou, em maio de 2017, o vírus WannaCry, ou WannaCrypt, como você preferir. A vontade de chorar foi real para funcionários de bancos na Espanha, refinarias de petróleo na Ucrânia e empresas aéreas por toda a Europa, enquanto máquinas corporativas eram sequestradas por hackers que exigiam dinheiro para a liberação. A ameaça chegou até mesmo no Brasil, com o Hospital do Câncer de Barretos e o Tribunal de Justiça de São Paulo também sofrendo ataques, que se espalharam rapidamente pela rede e tomaram conta do mundo. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos, mas vamos combinar que todo mundo ficou com medo de um apagão digital, hein? Os aparelhos da internet das coisas têm uma coisa em comum, a inteligência artificial. É ela que aprende os nossos hábitos para melhorar nossa vida, mas, no futuro, essa amizade pode se transformar em ódio. Foi assim o Exterminador do futuro e pode ser assim também na vida real, mas por motivos diferentes. A guerra ainda vai ser por causa das máquinas, mas é uma mão humana que vai apertar o botão que dispara a bomba. Pelo menos é isso que acha Elon Musk, aquele empresário multimilionário que fundou a Tesla, a SpaceX e outras empresas mais. Para ele, a briga entre países para ver quem tem inteligência artificial mais avançada vai fazer com que um ataque o outro para minar os avanços da concorrência. O combate, mais uma vez, deve acontecer entre Rússia, Estados Unidos e China, além da Índia e do Reino Unido. E por falar em Rússia, o próprio Vladimir Putin falou que o país com a melhor inteligência artificial vai dominar o mundo, mas garantiu também que a Rússia vai compartilhar seus avanços com o restante do planeta. Tenso, né? Mas e aí, você acha que a internet das coisas vai trazer coisas ruins ou boas para a gente? Conta aqui nos comentários e não esquece de falar também o que você quer ver nos próximos Top Tech. Beijo! Tchau!